Bom dia, vamos dar início a mais uma aulinha de ciências. E o nosso conteúdo de novo é continuando sobre o reino vegetal. Como se reproduzem as plantas? Ou sementes e ou estacas? Primeiramente, ou sementes. Quais são as plantas que se desenvolvem ou sementes? Vou dar exemplo de alguma. Maracujá, laranja e agoiaba. Porque você planta aquele carocinho e ela vai dar origem a uma nova planta. Por estacas. Primeiramente, o que são estacas? São pedaços de galho. Galho de uma planta. Você retira um galho já do outro e planta ele em um local onde ele possa se desenvolver bem. Então, quais são essas plantas que se reproduzem em um local? Galha de açúcar, por exemplo. A roseira. Um burro. E ciriguela. Então, alguns exemplos de plantas que se reproduzem por estacas. Então, vamos falar aqui da germinação. Germinação é um processo que ocorre com o nascimento de uma nova plantinha. Aqui você plantou aquele carocinho, como eu falei, no caso da goiaba. E ela desenvolve muito bem. Então, a gente diz que ela germinou. Porque deu origem a uma nova planta. Vamos falar de que essa semente precisa para se desenvolver. Água. Semente saída inteira. Espaço suficiente. Temperatura ideal. Vamos dar exemplo aqui de algumas plantas. Por exemplo, nós utilizamos em nossa alimentação. Ou parte delas. Por exemplo, o caju. Vem de quê? O cajuê. Uma planta terrestre. A goiaba. Na goiabeira. Então, vamos falar um pouco sobre as plantas que têm várias sementes. E as que têm pouco ou uma. As que têm uma, nós chamamos de caroço. Por exemplo, o abacate só tem uma semente, ou seja, um caroço. Sigo ela também. E um burro. As que têm várias sementes. São ainda mais fáceis. A goiaba. Nela cia. A ata. E a laranja. Então, existem outros tipos de caudas também que são comestíveis. Como é o caso da batata. A batata, ela também nasce em um blocozinho. E dá origem a uma nova planta. Da mesma espécie. A bananeira também. Desenvolve também através da sua raiz. Ali na raiz dela. E a tira com a batatinha. E ela vai nascendo com outro peça não ir. Então, vamos ver aqui na página utilidades dos vegetais. Página 71, 6. Então, as plantas têm muitas utilidades. Em nossa casa, no dia a dia. Nos preparamos com várias utilidades da planta. Então, utilizamos primeiramente em nossa moradia. No teto, em nossa casa, por exemplo. A madeira que sustenta a telha. Vem das plantas. No cosmético também. Utilizamos mamão. Mamona. Maracujá. Abacate. Roseira. Só dois exemplos. Utilizamos para fazer pepino. Cremes, hidratantes e sabonetes. E óleos também. Vamos falar também na medicina. Para fazer chá. Algumas plantas como eva doce. Bodo. Hortelã. Vique. Eva cidreira. Também são utilizadas para fazer chá. E também na produção de remédios. Outra. No nosso vestimento. Chamamos de vestuário. Temos a fabricação de tecido. Como algodão. Temos também o sisal. E canhão. São alguns exemplos. Alguns exemplos. De vegetais utilizados no vestuário. E temos também. Uma alimentação de nossas casas. Como por exemplo. Aquelas plantinhas de jardim. Enfeitas. As nossas casas. E também perfumam o ambiente. Então. Você poderá estar respondendo aí. Essas questões. De ciência. Da página. 71. A 80. Essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Um abraço. E até a próxima aula.